Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe uma prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Vai se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos a mandar do que os beijinhos que eu darei na sua boca Meus braços, os abraços são de sempre onde há braços Aperta a voz, a palavra se calava Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais nesse negócio de você viver sem mim A minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe uma prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Vou deixar menos beijinhos a mandar do que os beijinhos que eu darei na sua boca Vem em tudo, nos meus braços, os abraços são de sempre onde há braços Vamos apagar com a sua boca, calava assim, calava assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim Amém 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 Amém